O meu brother Alberto Bonfim, Ronexon, o Everaldo é tão fraco que o técnico, que o único centravante do futebol brasileiro que não marca a saída da bola. Verrete, Tiquinho, Canu, Cano né? Todos marcam forte, chegando a defesa, meu querido Alberto Bonfim, dando seu ponto de vista aqui. O meu brother Elton Luiz, alô meu querido Elton, forte abraço meu querido Elton, gente boa da melhor qualidade aqui com a gente. Wendell, o maior problema do Bahia foi jogar fora o primeiro turno sem técnico, mas são águas passadas, agora é tentar recuperar um time sem atacantes. O Bahia não tem um atacante que faça cinco pontinhos, ó. O meu querido Elton, eu tô com o Elton Ness, o erro no início da temporada tá de brincadeira. O Paiva, de fato, não seria o nome ideal para o Bahia. Aí um torcedor pode dizer, ah Wendell, mas o Paiva foi elogiado pelo jogo pra frente e tal. É porque a referência que nós temos é o Paiva, do Grupo City é o Paiva. Então, quando a gente fizer uma comparação, pelo menos eu, é porque é a única referência que nós temos, né? O caso está aí, não é elogiar o Paiva, mas é trazer uma referência comparando com o trabalho do Rogério Senne. Se bem que o Rogério Senne tem três jogos, mas ele se arrisca em manter algumas peças que não deram certo com o Paivinha. Por que é que vai dar certo com o Rogério? Eu acho que é aquele vício do técnico brasileiro em achar que ele é o cara que recupera todo mundo, né? Todo técnico tem essa mania, que quando chega, não, ele jogou mal com o Paiva. Comigo ele vai jogar de outra forma. Tá provado. O Everaldo joga mal com o Paiva e sem o Paiva. Vitor Hugo, a mesma coisa. Então, é importante que o Rogério faça modificações nesse Bahia para tentar tirar o esquadrão da zona de rebaixamento e tocar o barco para 2024 na Série A do Campeonato Brasileiro. Há uma situação perigosíssima do Bahia nesse exato momento. O Bahia caiu mais uma, né? O Bahia só é melhor do que América e Curitiba, que são péssimos, né? América e Curitiba não chegaram nem a 20 pontos ainda. Então, o Bahia é o pior dos times que estão dentro de uma realidade, né? Porque o América e o Curitiba, tá de brincadeira. Não fez 20 pontos. Agora, o Bahia é o pior time desse campeonato aí, dentro de uma realidade, né? 25 pontos, tem um time próximo dele, outro time também. Se o Bahia vencer, o Bahia pode recuperar. E falando em Bahia vencer, meu querido Ronexon, eu acho que o Bahia tem três jogos agora que vão determinar a sua permanência. Teve a fase do Z4, né? Teve a fase do Z4. Eu vou colocar aqui na tela. E agora tem esta fase aqui, ó. Se não vencer, bal bal. Se não vencer, já era. Tá aí na tela. Pedir licença, meu querido Elton Luiz, aqui, ó. Temos que falar sem contemporâneas. O Bahia não tem um atacante sequer. Ficou esperando um bagre como o Juba. Tá aí, ó, meu querido Elton. Mas esses jogos aqui, ó. Goiás. Internacional e Fortaleza. Sinceramente, tem que estar aí entre os nove pontos a sete pontos. Quando eu falo sete pontos, é imaginando um empate contra o Goiás. O Bahia não pode se dar o luxo mais de perder ou empatar na Arena Fontenova. É jogo de vida ou morte agora até o final. Então, o ideal seria vencer o Goiás e chegar bem motivado na Fontenova para pegar o Inter, que pode estar dentro de uma final de Libertadores. E pegar o Fortaleza, que pode estar dentro de uma final de Sul-Americana. E aí, jogar com menos pé firme, vamos dizer, né? Espera-se. Pelo menos espera-se, né? Espera-se isso. Mas, se não vencer aí, meu querido Ronexon, Série B do Campeonato Brasileiro. E tem um detalhe, viu? Investimento na Série B. O Ceará é o maior investimento da Série B. Tomou 1x0 hoje, fora da Série A de 2024. Vai ficar mais um aninho lá. O maior investimento, me parece, da Série B do Campeonato Brasileiro é do Vozão. Então, não vale a pena a gente ir para a Série B do Campeonato Brasileiro, não. Não vale a pena. E o City deveria ressarcir o Bahia se for para a Série B. Ressarcir como, Ender? Ó, se o Bahia for para a Série B, vai perder quantos milhões aí de TV desse negócio todo? Vai perder quantos? 100 milhões? Pronto. Bote no cofre do Bahia. Mais 100 milhões. Bote no cofre lá, ó. Ó, o Bahia está perdendo isso aqui. Pronto. Bote no cofre do que o Bahia vai perder. Para ressarcir. Porque é vergonha. É vergonhoso este Campeonato do Bahia. O título nosso aqui, ó. Muitos erros, poucos acertos. Temporada do Bahia já é uma decepção. Meu que durou na Xonga, homens. Mesmo que o Bahia permaneça na Série A, eu considero já uma decepção. Eu já considero uma decepção. Tomou pau da Copa do Nordeste e está fazendo o torcedor sofrer pra caramba no Campeonato Brasileiro. Então já é uma decepção. Independente. Se o Bahia ganhar todos os jogos daqui até o final do ano, já é uma decepção. Já é uma decepção. E é impossível ganhar todos os jogos até no final do ano. Não tem condições, né? Está tomando porrada agora. Então não tem condições. Então já é, na realidade, uma temporada decepcionante do Grupo City no ano zero do Ferran Soriano. Que falhou demais na composição do elenco. Deixa eu mandar um abraço aqui pra o meu querido Bahia Mística aos 45. Alô, meus amigos! Povo de Araci aí com a gente! Cidade boa! Cidade boa do interior da Bahia. Um forte abraço aí. O meu querido Bahia Mística aos 45. Já pensou ser queira. Mas o Ender, se a gente comprou o Bahia, o prejuízo é dele mesmo. É verdade. Verdade. Mas tem uma ação no contrato. Tem lá no contrato que tem que investir um bilhão, né? Em um certo período, né? 15 anos. 15 anos. Um bilhão em 15 anos. Então tem que botar mais 100 milhões aí. Tem que botar esse um bilhão e mais. A questão, Ender, assim, a longo prazo... Primeiro, eu acho que se, assim... A gente tá sendo até adiantado, né? Falar em possibilidade de rebaixamento. Eu acho que... Mas já que tocou no assunto... É porque, assim, a questão de cair... Não tô falando de prejuízo financeiro. Porque tem. E a gente não pode aqui ser inocente. A gente... Não vamos ser inocente. Assim, vou ser bem sincero. Não vamos ser idiotas. De achar que um grupo de empresários compra um clube pra ter prejuízo. Mas é uma equipe que suporta ter prejuízo. Só que o grande problema não é esse. O problema que cai pra segunda divisão é você perder três anos. Porque você perde esse ano, 2023. Você perde o ano de 2024. E aí, 2025, que seria o terceiro ano já de uma consolidação, volta a ser um ano de readaptação. E uma coisa que a gente precisa trazer à tona aqui. A Série A desse ano, a gente projetou... A gente... Olha pra você ver. Se eu e o Wendel daqui, a gente já projetava, a gente já falava... Ó, atenção. A Série A de 2023 vai ser uma das mais difíceis da história. Porque estarão aqueles 13, 14, 15 maiores clubes do país. E eu vou disparar um alerta aqui. E a Série A do ano que vem, a Série A de 2024, pela projeção, também será uma das maiores. Por quê? Porque vai subir duas equipes grandes, gente. Não vamos ser inocentes. Vai subir o esporte. Vai subir também o Vitória. Que quer queira que não. No cenário nacional. É uma equipe... Assim, eu que moro no interior. Eu que moro no interior, Wendel. Vou ser sincero. Quando eu me entendo, gente... O primeiro jogo que eu consegui assistir na Bahia... Eu, morador da Bahia, de zona rural... O primeiro jogo que eu consegui assistir em TV nacional não foi do Bahia. Foi do Vitória. Eu tô falando por mim, por minha idade. O primeiro jogo que eu consegui... Por quê? Porque o Vitória, em 92, 93, era um Vitória que tava no auge. Então, nacionalmente, passava na TV. Porque o Vitória, naquele período, inclusive, foi vice-campeão brasileiro. Então, passava-se jogos. Então, a gente que é aqui do interior, quem morava na zona rural... Que dependia de uma antena parabólica... O primeiro jogo que eu me lembro, por gente ter assistido... Com 12 anos, 11 anos de idade, foi do Vitória. Então, pra você ver... Então, ano que vem, o Campeonato Brasileiro também será um brasileiro forte. E o que eu quero dizer com isso... Você deixar... Não tô desmerecendo o Cuiabá. O Cuiabá sobreviver a esse campeonato... Mais uma vez... Como ao que tudo indica que vai... Aos poucos, vai se tornando um time cascudo. E assim, tem torcedor... E tem torcedor... Que se apega demais à história... O que é importante que eu respeito. Só que a gente precisa entender... Que esse mesmo Atlético Paranaense... Que hoje é um time cascudo... Na década de 90, não era nada. Não era nada. E é assim que se transformam os times cascudos. Porque muita gente fala... Ah, o Cuiabá vai deslizar. Só que nessa brincadeira... O Cuiabá já tá indo pro terceiro... Já tá indo pro quarto ano consecutivo. E vai criando casca... Vai criando casca... Vai aprendendo a jogar essa competição... Daqui a pouco não sai mais. Daqui a pouco conquistam as vagas. Como o Furacão, com mérito, conseguiu. Então, tipo assim... Pra Bahia, o Edel... Ele passa uma mensagem... Terrível, cai pra Série B. Eu não tô nem falando de dinheiro. Eu tô falando de... De presença mesmo de Série A. De presença. Assim, a gente não tem noção de medir... O quanto o Vasco perdeu... Nessa situação... O ioiô que o Vasco se transformou. É um time grande? É. Mas o Vasco perdeu demais. O Vasco perdeu muito espaço. Perdeu muito espaço no cenário... No cenário nacional. Não se iluda. Perdeu muito espaço. Então, pra Bahia cair... É um prejuízo, assim... É... É... Gritante. E outra coisa... E pra o Grupo City... Também é vergonhoso. Porque o Grupo City... Todo mundo fala... O que é que se falava do Grupo City? Ah... O Scout é brilhante... O Grupo City tem know-how. E aí vai ficar o embaixo... Ué... Que know-how é esse que chega no Campeonato Brasileiro... Pra dar aulas... E toma logo uma pancada no primeiro ano? E aí... E aí...